O que você se foi? Tanta saudade se sentir de tristeza por viver Meu Deus, não pude dar Se não cumprir a minha vida Viveu, morreu na minha história Viva o primeiro do futuro Eu sou um dano que minha porta bate Meu Deus, gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Ficou fúgio dessa sombra Descunho de justiça a durar Onde do meu papo E gostar do que eu quero ver Só lembrar Quem sei é bem mudar Lugar qualquer que não hesita O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Ficou fúgio dessa sombra Não sei porque eu sei se eu fui Muitas saudades eu senti Que você não ia assumir E você não Gen Real Não diga O seu dano de Hero Gostava tanto de você E no meu papo Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você O que é que eu sou a fã de vocês Eu sou a fã de vocês